Eu não tenho que correr atrás de dinheiro, dinheiro eu não vou levar mesmo. Eu corro atrás de deixar um legado, de falar assim, ó, tô treinando na academia daquele lá, do professor Júlio, do Mori, isso que eu quero deixar. Assim como meu pai foi um legado pra mim, como eu sempre lembro dele todos os dias. Pô, aquele cara é top. Eu sou filho dele, eu tenho orgulho. Então esse é o legado que eu quero deixar. Sou Júlio Cesar Mori, lutador profissional, professor de Muay Thai da academia Elos. O Muay Thai foi um diferenciador pra mim, né? Comecei na escola com o judô, né, aqui no Japão, no chugaku. Vi a necessidade de emagrecer pelo fato de ter 12 anos e 80 quilos. E isso fez com que eu corresse atrás pra ter uma saúde melhor. Então comecei com musculação, mas eu me encontrei num Muay Thai kickbox. Hoje eu me encontro como faixa preta de Muay Thai segundo Dan, formado pelo meu mestre Danilo Zanolini. E lutador profissional também. Treino há 15, 16 anos, mais ou menos. E isso me qualificou pra ser um instrutor. Me ajudou a ser um dono de academia também. Quem já assistiu o Karate Kid das antigas sabe, né? Que ali você vê a referência, o mestre, o respeito, né? E o respeito ao local de treino, ao professor, né? Então eu me focalizei naquilo ali, né? E ao longo da minha trajetória, né? Eu vi alguns professores essas coisas erradas, né? Que já fez com que eu me afastasse rapidamente. Porém, entrando no Muay Thai, no kickbox com o Danilo Zanolini, Acabou o treino, meu primeiro dia de treino, ele acabou o treino e ele já falou Se vocês usarem o que vocês aprenderam aqui dentro, do lado de fora, a gente acerta as contas aqui dentro. O que aprendeu aqui, fica aqui. Isso foi um tapa na minha cara, né? Porque pelo fato de eu ter tido contato com outros professores antigos que não tinham esse tipo de pensamento, né? Não respeitavam o seu local de treino. Eu também achei que seria só mais um, né? Mas não, muito pelo contrário. Ele mostrou que realmente aquele senhor Miyagi do Karate Kid existe. O maior engano e mito do Muay Thai, né? Principalmente de um treino, é que machuca. Não, muito pelo contrário. Ele não machuca, ele fortalece o seu corpo. Então, sua estrutura muscular, sua estrutura articular, né? Vai tudo fortalecer. Lesões, qualquer arte marcial tem. Ou até mesmo em outros tipos de treinamentos, você vai ter lesões, né? Só que de acordo com o professor e com quem está te ensinando. Numa autodefesa, você não tem que agredir. Você tem que simplesmente se defender. E não machucar o seu oponente ou quem está querendo te agredir. Por isso que a primeira lição é, vai se defender, corra. Eu tenho um aluno que tem, agora ele se encontra com 61 anos. Ele entrou, né? Para começar com os treinos comigo, o diagnóstico dele anual de exames de fábrica, né? Era péssimo. E foi o que fez ele correr atrás de fazer alguma coisa, de se movimentar. Com o passar de um ano, o exame seguinte dele mudou completamente. Os médicos ficaram assustados pela mudança que teve. Então, ele teve uma melhora, em geral, no organismo. Visualmente, também, ele perdeu, acho que na faixa de 10 a 20 quilos. A estrutura muscular dele definiu muito. Então, eu vejo bastante ganhos, né? Principalmente aqui no Japão, eu tenho uns relatos de jovens que sofreram bullying e tinham a autoestima muito baixa, né? Medo de tudo. Eu vi que, com o passar do tempo e nos treinos, eles começaram a ter mais confiança. Não ter medo de olhar no meu olho. Que é uma das primeiras coisas que eu ensino para eles, né? Olha no meu olho. Não tem que ter medo. E, automaticamente, eles aprenderam a usar isso para o dia a dia deles, aonde o bullying foi banido da vida deles e a autoestima aumentou. Os alunos vão encontrar aqui na academia evolução de corpo e alma. que você não vai vir aqui para treinar e só sair esbelto, maguinho ou fortinho. Você vai também sair com uma mente diferente, que é o mais importante. A sua mente faz seu corpo. Dê o seu primeiro passo, agende sua aula. Estarei aqui te aguardando. Entre em contato pelas redes sociais. O que você vai fazer? 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 Obrigado.